Olá então amigos do programa Vagem Grande Agora, eu estou aqui ao lado da APAI onde está acontecendo a reunião para esclarecimentos ao retorno das aulas como se diz aos alunos que estudam nessa instituição Para mim está sendo uma importância muito grande porque a gente está recebendo todas as orientações, dá a volta das aulas e eu estou muito feliz porque vai ter o retorno das aulas de novo e a minha filha está ansiosa demais para vir para o colégio não é hora disso começar Então na próxima semana já começa as aulas e ela está ansiosa em casa? Ela está ansiosa, na hora que eu sei, ela diz mamãe não vai falar que eu não vou voltar não porque eu vou porque vai ter mãe que ainda não quer que o filho volte e eu quero voltar, eu digo não, tudo bem eu aceito do jeito que tu quiser Isso traz alegria e felicidade, tanto para você como mãe como ela é filha, né, como especial, né Maria José? Não, mas traz muita alegria, a gente saber que tudo está voltando ao seu normal isso já é uma felicidade muito grande e tudo vai acabar com fé em Deus e Nossa Senhora e vai voltar ao normal de sempre, né, daqui a um dia Eu estou aqui ao lado de São Francisco, ele que mora no Barra Rosalina, em São Francisco o seu filho vai começar a estudar na instituição com essa reunião de hoje, para você é muito importante participar? É, importante demais é muito importante estar aqui para participar da reunião do Cílio da Gente foi muito bom o que ela está explicando aí sobre o negócio do financiamento nas crianças e a saída, a chegada de álcool em gel, a rendigina de armão é muito bom Qual é o objetivo dessa reunião para os pais, desses alunos tão especial que estudam na instituição A Pai de Vaz Grande? Então, hoje é um dia importante, especial, principalmente para mim enquanto fundadora dessa entidade A Pai, dessa escola aqui especializada hoje nós estamos conversando com os pais esclarecendo de que forma vai ser o retorno às aulas aqui na Pai nós trabalhamos com alunos com deficiências vamos seguir o protocolo do MEC, do Ministério da Saúde as medidas de proteção, elas vão continuar a escola está sendo toda preparada de acordo com as exigências da saúde para que esses alunos sejam protegidos mantendo o distanciamento mantendo o uso do álcool em gel e os pais estão sendo hoje orientados e convidados a ser parceiros nesse momento é importante a parceria dos pais nesse retorno às aulas vamos retornar de forma híbrida não vamos retornar ainda todos de uma vez e aos poucos a gente vai se ajustando no retorno à vida normal Isso faz parte do dia a dia dessa instituição que hoje é uma das maiores instituições do MEC e que colabora com a população em modo geral Desde o início da pandemia a instituição A Pai nunca paralisou os seus trabalhos sempre atendendo, cumprindo os protocolos sempre tendo cuidado no distanciamento no uso da máscara, no uso do álcool em gel atendendo de forma mais reduzida mas o nosso trabalho nunca foi paralisado até porque nós somos uma entidade que atende a região atendemos todos os municípios adjacentes e a responsabilidade com esse público ela é muito grande e Deus sempre protegeu o nosso trabalho Qual será a data do retorno das aulas dos alunos da instituição? Semana que vem, na segunda-feira estaremos aqui recebendo nossos alunos A Havan vai retornar buscar os alunos com a parceria da prefeitura que nós temos para fazer esse trabalho educacional no município Secretaria de Educação é parceira já está enviando o lanche para a escola da Pai para ser servida aos alunos o combustível para a gente buscar esses alunos nas suas casas e de forma parceira só quem ganha são os alunos do nosso município Muito bem, quer só agradecer a sua entrevista De nada, estamos aqui servindo sempre a população de Vargem Grande com muita responsabilidade